Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é o que é o que é? e depois de fazer o bairro, e depois de fazer o bairro, e depois de fazer o bairro, pode sermos para o bairro, e depois de fazer o bairro, para a sua forma, e até o bairro. A maneira de fazer o bairro, vamos tomar dois milagres de chai, mais pequenos de chai, como disse, o burro, o corno flower, A 화r... Vai se colocar com a gel daqueta. E guardar gel daqueta! E vamos ajustar a gel daqueta. Prazo chegar ao creme. Litamos agora, já sei. Vamos ver como se você está fazendo o clipe E depois vamos adicionar o clipe E vamos colocar o clipe Esse é o creme que está funcionando . . . . . . . . . E aí, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Ma'a salama